A bomba foi plantada O que? O que? Não tem ainda Tem mais arma aí? Tem ali em cima, mas vai ter mais negros ali também, pô. Eu matei um cara do outro lado. Vamos ver se eu pego a arma dele. Besal. Cara, tu não vai... Ai, eu morri pro outro. O que é isso, véi? Ele tirou no smoke. Sim, mamãe. Acertou aqui em cima, pô. Boa, caralho. Meu Deus, ele é o Fallen, mano. Vamos lá, seja o cara chitado ou não. O cara falou a mesma coisa que você, Salo. O cara é o Fallen. Você vê como não é o Carbosta não. É o Tocha. Eu vou pelo meio aqui, cara, que eu não sei nem pra onde eu tô indo. Esse mapa tem um monte de vidro que dá pra você estourar, véi. Matei o Tocha. Tocha humana. Fula, 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 bombeu um. Socorro. Planta amarelo. Volta amarelo. Caralho, eu não gostei do mapa, porra. Calma. Que isso, cara? Se eu tivesse nervoso, você ia ter visto outra voz. Tá na porta aqui comigo, um, ó. Último. Beija a boca dele. Vai atrás de bola. Batão. Carrega nós aí, porra. Boa da amarelo. O que foi carregar? Ah, tá maluco. Vamos marcar aqui fora um pouquinho, Saul. A gente tá sozinho, mesmo. Esse rapaz da lança ali. Mete o bala na cara dele. Olha lá o cara. Nossa, saiu o chão. Porra. Ai, morri. Não é isso, Saul. Não é isso, Saul. Faz um lá. Faz pra cá. O último tá pra lá, vou plantar. Tô ouvindo ele aqui na direita. A porta de novo? Por cima, por cima ali, ó. Tá de AK. Pega, pega AK, pega AK, pega AK. Boa. É minha AK, Saul. Você recuperou a minha AK. Valeu. Vou ajudar o laranja, mano. Taca bomba aqui no... Pra ar, velho. Não dá pra ar, velho. Hum, morri. Vem cá, vem cá. Matou o cara. Tá porra, velho. Tá porra, Saul. Dá pra ver? Não consegui ver. Tá porra, velho. Posta. Tá pra esquerda. Ah... Tô bom pelo bombar. Tô indo bombar, hein, galera. Como que? É um 39. Você viu onde eu bontei aqui, né? Aqui. Aqui. Perda. Tá ele na bomba. Tá onde? Não, tá aqui do meu lado. Tá aqui do meu lado. Tem um cara aí comigo. Ah, tem um na A. Tá dançando aí, Wright. Tô com oito de vida, Paulo. Se tu conseguir virar por trás desse cara aqui... Cara, eu tô... Pior que eu não sei nem por onde, Saul. Eu tô indo pra A aqui. Eu acho que eu vou ir contigo. Onde que o cara tá ali em cima, velho? Vou te esperar um pouquinho aqui, Saul. Bora? Os mo... Os moquezinhos resolvem? Boa. Tá lá o cara. Se vai descer, eu tirei dele. Boa. É louco, mano. Mapinha esquisito. Eu gostei mais do estúdio do que esse aqui. Esse aqui é muito confuso ali no meio, velho. Tem muito lugar. Esquerda, esquerda. Aqui, ó. Aqui, aqui. Ah... Passa que eu tive, levei um. Tem dois, tem três lá. Tem mais dois lá. Não, não dá cara não. Tem Alp. Tem dois lá, velho. Mais uma lá, velho. Ó, meiei um, mano. Menos... Ah... 34, que louca. Já começou a ficar melhor do mapa pra essa passagem aí, cara. Tem mais dois ali. Ah, são os cara away, velho. Ah, meu Deus do céu, Saulo. Ele tava ali em cima, pão. Mais um. O que? O que? Não. O que? O que? O que? O que? Meu Deus do céu. Eu abri... Eu abri a porta pra Molotov, Saulo. Tá os dois aí dentro. Achei que eu ia marotar o cara, velho. Esse aqui marotou se ele for esperto. Caralho. O outro cara tava lá na reta ali pra esquerda. Ah, pra direita, pra direita. Ele tava ali. Cheguei, cheguei, cheguei. Hum, deixa eu falar. Tô chegando, Steve. Me espera. Ah, Livre. Ah, Livre. Porra, não vi o vidro. Eu não joguei de CT ainda. Então eu não entendo o timing de CT chegar em algum lugar nesse mapa, velho. Eu não sei onde o cara pode tá, velho. Oi, brigado. Vai, Roxo. Tô, é hora de brilhar, irmão. Caralho, caralho. Porra. O que é isso aí? O Mocho vai ficar bom se ele me der um adesivo da ferro. Corre, corre, corre. Ah, que isso, tocha, humana. Nossa, a menina é muito ruim. Embaixo, Saulo. Embaixo. Embaixo um ali, ó. Ah, valeu, 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 valeu. Caralho, mano. Os caras é bons, velho. Esse Alp e o Ratinho mate ali, velho. Bora. Vamo lá. Vamo aqui 10 neles. Para de jogar bem no chão aí, mano. Na velocidade. Vamo ganhar na velocidade, Saulo. Ah, então, ó. Pega aqui a bomba. Pegou não. Não acho que eu peguei. Bangar uma. Pegar a banga. Banga aí. Boa. Peguei na B. Boa do livro. Ah, o cara perdeu a bomba, o filho da puta. Perdeu mesmo. Tá lá. Ah. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra Abre e fecha, abre e fecha Caraca, laranja Como você é bonito, cara Mano, a criancinha aqui tá cheia das skins, Saulo Como é que pode isso, velho? Ele voltou da lesão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Menos Pega só tem 4 aqui, Loco Olha o YouTube Pão Aham Tá beitando o cara aqui Ele tá pra esquerda, ele pode já ter ido pra lá, viu Saulo Cuida a porta ali Não, não tá já Vim na hora que eu li o radar que apareceu, velho Na moral, o Rocha vai ainda jogar comigo, mano. Cara, aqui do lado, mano. A gente sai na A, véi. Tá fã aqui. Vamos avançar, então. Vem até onde a gente pode ir. Vou vir aqui por cima. Ah, tá. Ok, tem aqui. Gonçalo. Tem mais um. Mais dois. Doin flashback. Nossa. Eu vi que era uma parede em branco. Doin a grenade. Ah, bom botar, bom botar, bom 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 bom. Volta, 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 bombar. Ah, talvez o companheiro ali, eu acho. É, eu tô só cuidando. Agora sim. Vou até o lado. Esse cara não voltou bem. Tá, me secreto aqui, mano. Ah, eu tô pegando. Ah, a gente me... Vou ficar com a minha forma, que é a mais bonita. Confuso só Pode ter um cara na escada? Pode mesmo Pode ser mais de Walter aí Meu Deus, velho Tá foda esse jogo, viu? Nós pegamos uns caras aqui Predestinados, Saulo Vamos avançar comigo lá, cara Vamos, vamos Foi junto agora Tem indo pra A, pra B, viu? Tem indo pra B Radar, radar, bora Tem, 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 não, acho Tem mais arma aí? Tem ali em cima, mas vai ter mais negro ali também, pô Eu matei um cara do outro lado Vamos ver se pega a arma dele B, Saulo Cara, tu não vai Ai, eu morri pro outro Que isso, velho? Ele tirou na smoke Sim, mamãe Acertou aqui em cima, pô? Boa, caralho Prendeu com o pai Fala tu Fazer pra mim, velho Fazer um favor Nossa, os caras tudo costas já, velho Que que esse cara tá mirando aqui, velho? Plantou B, plantou B, plantou B Plantou B, plantou B Meu Deus do céu, Saulo Não tem nem defuso, velho Também não Pra esquerda Ah, cara, desanimador isso aqui, Saulo Onde é que tá o cara? Não faço nem ideia Smoke defuso, velho Fazer do Bilu Que isso, hein, fi? Já era Ah, brincadeira, um negócio desse, velho Caralho Gente, mais dois só Vamos aí Tá zonando aonde? Tá zonando aonde? Me deram fazer mais dois Vai tomar no cu Cade tá na B já Tô na B já B caiu Super Bombe Has been plant Bombe Bombe Biase Tá em cima Boa Boa, alright, valeu Vamos Ah, o Ruxo é brabo Puta, que pariu Ah, tem um cara avançado Alguém pra abrir lá Tem um cara embaixo, Paulo Matou já, acho, não? Passa aqui, não foi Ah, mano Plantaram na B já A B é piscinaço Ah, não, cara Portinha um lá, véi Lá em cima Lá em cima Ah, vamos roda Meu Deus do céu, véi Não vai descer, não vai descer O cara tinha smoke, véi Nem defuso Já era O pessoal vai dar pau Deixaram o nó, hein, Saulo Deixaram, 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 véi Deixaram, não é possível, véi Olha o cara caiu, véi Caralho Já foi foda, hein Vou lá na B, véi Essa foi braba Uhul Uhul, agora a gente completa a missão Uhul 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 Vira qual é esse? A Tem A Tô indo pra aí, Saulo Tô indo pra aí, Saulo Ah, não Eu achei 4 Mas tem 2 aqui na B também Não precisa disso tudo O cara passou por você, véi Eu acho Quatro Quatro Passado Ó, deve tá FK mesmo Mas eu vou... Pegar safe Laying down smoke É, tem que tá cortando coisa com a faca? É o amarelo, eu acho, véi Tá amarelo Tá amarelo Tá perfeito Tá aqui no bom, Saulo Tá aqui no bom, Saulo Ah Morra Tá bom, viu Pode ficar assim mesmo Aliás, levanta Ah Cai o B, aparece Corre a amarelo Cai o B, os caras estão vindo pra A, véi Não é possível, cara Só pode ser zoeira, véi O cara voltava aí. Ó lá, ó. Abriu uma portinha ali no meio, Saulo. Ah, apinei. 14 de vida a um. Um deles. Ó o que tá dando bomb, 14 de vida. O outro é o da direita aí. Caralho, virei errado. Olha aí, Saulo. Quer dizer, usava a Morotovia, véi. Mas aquele espaço ali era grande, né? É, mas quando ele passou pra direita lá, se jogava ali na portinha. Não, não, não. Porra, pra gente, é os 10 rounds, véi. Ah, o resto, meu amigo. Vamos, vamos começar. Quem passou pra Apple? Eu acho que era o radar aí. Não sei o nome. Mas ele tá vindo pro baixo, eu acho. O cara pegou ele. Mas o Verde tá lá embaixo. Tem um cara à costa aqui também, véi. Esquisito isso aqui. Abandonar a B de noquilo, véi. Tá abandonando a B, seus putos. Claro, não. Tá foda isso aqui, véi. Ah, mano. Caralho, véi. Bora ver, mano. Bora. Vai, ruxo. O cara pode estar aí, não. Ah, mano, eu sabia que ele tava ali. Ah, cara, que ridículo isso, véi. Mano do céu, mano. O cara é brabo. Bagulho escroto, véi. Meu Deus, véi. Já sei como é que eu dou o título do vídeo, Paulo. Qual é o título do vídeo? Batei 43 e perdi. É, isso aí mesmo. É, aí, Paulo. O que é? Tu viu como que eu fiquei? Ruxo é ruim. Ninja? Ruxo é brabo. Ancestral. Ancestral, véi. Faz tempo vivo. 18 minutos vivo. Ancestral. Ganhei uma AUG. Ó, não é que o AUP tem canal mesmo? Ô, AUP. Dois vídeos. Não, tem mais de dois. Caralho, ganhei uma AUG feia pra caralho. Eu, na real, agora não tinha arma pra ganhar. Pois é. Eu ganhei a primeira arma duas vezes, cara. A arma menos... A das primeiras cores ali, isso quer dizer, né? É, a primeira arma exatamente da coleção Canals. Pois é. Ó, pra finalizar o vídeo, eu vou comprar uma estrelinha aqui, Saulo. Só uma estrelinha. Ó, me envia a desgraça. Meu Deus do céu, véi. E o Macan no curto, velho. É triste demais, é triste demais. Macan no curto. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.